A comunidade católica celebra na quinta-feira, após o Domingo da Santíssima Trindade, o Corpus Christi. Em Alto Garças, a igreja caminhou pela cidade, entoando cânticos e orações. Desde que foi estabelecida pelo Papa Urbano IV, no século XIII, fiéis católicos relembram o momento em que Cristo partilhou o pão e o vinho com seus discípulos, na última ceia. É um momento de presença do fiel católico na igreja. Hoje nós tivemos a Santa Missa às sete horas da manhã e com a igreja cheia, cheia de fiéis, graças a Deus, e depois a procissão pelas ruas da cidade. Celebrar o Corpus Christi é celebrar a centralidade de Jesus na nossa vida. Então a mensagem que eu quero deixar para todas aquelas pessoas que nos ouvem é que busquem o Senhor Jesus na sua vida. Busquem o seu corpo e o seu sangue na Eucaristia, busquem o Senhor Jesus na Palavra, busquem o Senhor Jesus na oração. A nossa vida é sustentada por Deus e todos aqueles que se afastam do Senhor perecem. O nosso Senhor nos quer perto dEle, para que nós tenhamos vida e vida plena em abundância. Não uma vida de qualquer jeito, não uma vida de migalhas, mas uma vida em sua totalidade. Que nós possamos buscar a Deus, porque Ele sempre se deixa encontrar. Obrigado. Obrigado.